Olá amigos do canal, canal TV Galáctica, também ensinamentos da Lá de Aquário, amigos do canal Luciano Sérgio A2, que alegria estar com vocês nesse momento aqui. Peço a todos que sejam abençoados por Deus, que esse local lindo, maravilhoso também, possa trazer a vocês um pouco de inspiração, de paz. Então estamos aqui em meio natureza, aqui em um riozinho aqui atrás, a lagoa, né? Então, o verdinho, então é bom a gente se transportar para esses momentos, esses locais lindos de natureza e receber um pouco desse prana, dessa energia. Então eu peço que vocês todos também mentalmente se transportem aqui para esse local maravilhoso, vamos fazer uma inspiração, aqui tem um vento muito agradável, uma brisa aqui, está voando tudo aqui, né? Muito vento e eu estou aqui nesse momento, então peço que a gente se transporte e receba dentro de nós essa energia, esse prana, essa vitalidade maravilhosa de tudo que temos aqui. Bom, vamos ao ensinamento de hoje. Hoje, o pessoal do programa da TV Galáctica, também a TV Cotia, está transmitindo isso, então todos vocês bem-vindos ao canal, né? Conheça os demais vídeos dessa série e já que você entrou, antes de a gente começar o tema, vamos pedir, você se inscreva no canal, dê o seu joinha, a gente precisa de você. Deixa um comentário também, é muito importante aí, tá? Vamos lá, então vamos. Bom, enfim, o que é Matrix? É o tema de hoje, o que é Matrix? Matrix é o... eu também noto algumas frases bem fortes para a gente entender esse momento. Então, Matrix é uma construção mental que nós mesmos construímos para nós mesmos, ao longo de milênios, o ser humano foi envolvido nessa construção mental de crenças e de tudo que você acredita que é verdade, né? São crenças, tudo que você acredita que é verdadeiro, a gente cria um sistema, um panorama, algo que a gente chama de Matrix, ou o mundo da ilusão. Todas as suas crenças limitantes, tudo que foi ensinado para você desde o início da história é a chamada Matrix, né? Então, a pessoa acaba não aceitando mais o restante das coisas que vêm porque ela se congelou dentro daquela Matrix de ilusão, né? Ela congelou, então você não aceita nada. Se alguém chegar para você e dizer, olha, isso que você está ouvindo é um dogma limitante, é uma crença limitante, você tem que sair, porque tem muito mais coisas além disso, né? Que te ensinaram, e a pessoa vai dizer, não, 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 deixa eu quieto aqui, esse é o meu conjunto de crenças, né? Que formam um paradigma, né? Então, um conjunto de crenças que formam um paradigma. Esse paradigma é a sua própria vida, você se identifica, né? É a sua vida, é o seu sistema de crenças. E quando alguém chega para você e diz, olha, você está errado, não é assim, que a coisa é... você fica furioso e avança em cima dessa pessoa, né? Isso que a gente chama de Matrix. Então, também é uma coisa que foi intocada ao longo de milhares de anos. Intocada, mas ninguém questionou isso e você defende isso como todas as forças da sua alma, né? Você acha que isso é isso e aquilo é aquilo e ninguém nesse mundo pode dizer o contrário. Então, se você se identifica com isso que eu falei agora, você já está dentro da Matrix há muito tempo. Aliás, todos nós estamos, né? Porque ela é tão forte que é difícil combater, não tem como combater a Matrix. É uma coisa assim tão enraizada, tão forte, é como se fosse uma raiz de uma árvore que já se preencheu por longos metros, né? Não tem como você retirar aquilo. Se retirar aquilo, vai ter que romper um sistema muito antigo. Então, para enxergar melhor e quando você diz assim, eu quero sair da Matrix, eu quero enxergar mais longe, essa primeira decisão é aquilo que de fato importa, né? Você tem que assumir o compromisso, dizer, eu quero abrir os olhos, eu quero sair da ilusão, eu quero sair da Matrix de controle, eu quero acordar, né? Então, essa é a primeira decisão que antecede tudo. Então, quando você diz que quer acordar, parabéns, você já está no caminho certo. Agora, se você não diz essa palavra mágica, né? De que eu quero acordar, quero entender, aí fica complicado, porque nada nesse mundo vai conseguir trazer você à realidade. Então, diga nesse momento, né? Então, depois que a pessoa tem esse trabalho de querer acordar, né? Aí tem um longo trabalho, que é da expansão da consciência, da abrangência, né? Da expansão da sua consciência, do despertar e da expansão. Primeiro você desperta, depois acende, né? E expande. Então, é um trabalho que a gente está fazendo aqui. E, logicamente, é muito doloroso para você enxergar, né? Tem aquele filme da Matrix, que a gente fala muito da Matrix, aquele filme, né? Que quando foi colocada a realidade na frente do Neo, aquele artista lá, ele disse assim, meus olhos estão doendo, né? E aí foi respondido a ele, assim, que, claro, estão doendo porque você nunca os usou, né? Então, você não usou a sua vista espiritual. Você não compreendeu que você é toda luz, que você é uma pessoa com uma abrangência maravilhosa, gigantesca. Que você é a pura luz de Deus, que foi vindo a esse mundo para manifestar o teu potencial divino. Então, você é a pura luz. Você não é essa pessoa submissa, escrava do sistema que lhe oprime, né? Então, manifeste o todo potencial e enxerga, enxergue todas as coisas boas que tem. Então, quando a pessoa começa a enxergar, né? Aqui está um pouquinho de vento aqui, está... Quando a pessoa começa a enxergar, ela começa a cair por terra todas as nossas coisas antigas que a gente acreditava, crenças limitantes, dogmas e tudo mais, né? Então, caia por terra todas essas coisas que vão ajudar você nesse momento. Então, reveja tudo também. Reveja tudo que você acreditou, tudo aquilo que te ensinaram, da história da humanidade, das crenças que colocaram, né? Depois, em outros momentos, eu falarei especificamente... Eu estou falando nas lives, sobre as grandes revelações da humanidade, né? Então, você vai colocar... Você vai ter que sair dessa zona de conforto, sair da matriz, sair da zona de conforto do seu sofá e começar a entender muito, né? Então, você viveu na ilusão durante todo esse tempo, né? E agora a gente está buscando a verdade, como diz aquele texto, né? Buscais a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem outro trecho também dos historiadores antigos que dizia Conhecereis a ti mesmo. Então, você tem que se conhecer que você é pura luz, que você é maravilhoso, que você é um ser divino. Então, conhece-te a ti mesmo e as coisas começarão a aparecer na sua vida, né? Então, veja o que existe dentro de ti de potencial. Nós temos um potencial maravilhoso, de termos dons, inclusive, que nós quase que não perdemos. O dom da premonição, o dom da intuição, o dom do despertar da consciência, o dom de ver que você é pura luz. Então, desperte esses dons dentro de você, que você seja mais em contato, em sintonia com o plano divino. Então, quando a gente começa a ter uma maior expansão, né? Quando a glândula pineal da gente começa a ter um despertar, a gente começa a se conectar com o divino. E as coisas boas começam a receber dentro do coração, dentro do silêncio, mensagens, uma inspiração dizendo eu preciso fazer tal coisa, né? Então, todos nós temos esse dom, né? Alguns falam que é mediunidade, mas não precisa ser só mediunidade, essa espiritualizada, né? É uma mediunidade que nós recebemos dentro do coração o chamado, a voz de Deus que diz, né? A voz de Deus que diz, você é luz, você é chamado para ser um potencial divino. Então, e ao contrário disso da Matrix, a gente tem a chamada, o caminho para a agenda 2030, que todos mais ou menos sabem o que é, né? Que é um projeto criado pelo sistema globalista para que haver um domínio ainda maior da humanidade, para que você seja oprimido, seja sufocado, que esse domínio todo seja trazido à tua vida. Então, pesquise mais sobre a agenda 2030. Então, ali eles falam que terão bilhões de pessoas que vão ter que emigrar de um hemisfério para o outro, né? Por causa de questões climáticas, questões ambientais, problemas de clima que acontecerão, né? Está previsto até mesmo uma grande onda de frio, de gelo no hemisfério norte, que as pessoas terão que emigrar para um local mais quente, que seria naturalmente, né? O hemisfério sul, o Equador, a parte do Brasil. Então, está previsto, estão previstas muitas coisas climáticas que forçarão as pessoas a modificarem o seu tipo de vida. Então, estão impedindo agora que a alimentação natural seja colocada para toda a humanidade, e, sim, uma alimentação química, né? Uma alimentação controlada geneticamente, né? Geneticamente modificada para que haja, segundo eles dizem, né? Uma maior fartura de alimentos, mas é bem o contrário. É para você se tornar cada vez mais escravo da Matrix. Então, nós estamos num grande conflito mundial, que é o terceiro conflito mundial, né? Está aberto, está escancarado. E é um conflito de inteligência, assim, um conflito de controle, né? De domínio. Então, quanto mais eles... Não existe mais aquilo de usar, agora, artefatos, né? Armas, pá, 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 pá. Eles fazem isso através de tudo da mente, tudo da manipulação da mídia. Então, a mídia é o teu grande inimigo, porque a mídia mente constantemente. E ela mente para você que você precisa de tal coisa. E aí você vai lá e você busca aquela coisa. Só que aquela coisa leva você a um domínio, a uma escravidão, a uma Matrix ainda maior, né? E você cria um círculo vicioso de domínio. E aí você chega um ponto que você não consegue mais sair, você está dominado. E já comprometeu, muitas vezes, a tua saúde irreversivelmente e tudo mais, né? Então, tem muitas coisas que estão acontecendo que a gente tem que saber. E através do conhecimento, é a nossa ferramenta. A nossa única, única, exclusiva ferramenta que nós temos é o conhecimento. É o despertar, é o conhecimento. Por isso, venha despertar com a gente esse trabalho que é tão importante. Você é muito importante para ser chamado nesse momento. Então, não tem mais como a pessoa dizer, Ah, eu estou contente assim com o meu sofá, deixa eu quieto aqui. Não, o preço disso será altíssimo. O preço disso será altíssimo. Então, o povo tem que se manifestar. O povo tem que se mobilizar. O povo tem que ir buscar o seu potencial, o seu patriotismo. Erguer novamente a nossa bandeira. Ir às ruas e dizer, queremos liberdade. Queremos liberdade novamente. Não queremos abaixar esse sistema globalista. E esse sistema globalista da Matrix, ele é tão abrangente, da NOM. Vocês já viram falar sobre isso aí no canal. NOM. É um sistema tão abrangente, tão sedutor, tão aveludado, tão gostoso, tão bonito, tão doce, tão maravilhoso, que as pessoas caem nessa armadilha. No chamado canto da sereia. Já ouviu falar daquela história do canto da sereia? Que os marinheiros chegavam numa ilha lá, e as sereias cantavam uma voz maravilhosa. E os marinheiros iam em direção àquelas sereias. E aquilo era a ruína da sua vida. Porque os barcos ali se quebravam e tal. Então, esse canto da sereia, hoje, está levando a vida de nós, marinheiros. E todos estão sendo seduzidos por esse canto de Ulisses. Ulisses, que era a mitologia grega. Então, ele com Ulisses combateu. Então, Ulisses passou nesse mar, passou nesse mar que era o da sereia. Ninguém, nem o marinheiro conseguia passar ali sem ser abatido pelas sereias. Porque as sereias tinham um canto tão doce. E ela, nossa senhora, aquela sereia, ele canto maravilhoso. Eles criam um encontro das sereias para atingirem seus desejos e tal. E Ulisses, muito esperto, foi o único desperto naquele tempo. Ele pegou, então, tapou os seus ouvidos com cera. E todos os seus marinheiros do barco também pegaram e taparam os ouvidos com cera. E taparam os ouvidos. E os marinheiros, então, não se deixaram seduzir pelo canto das sereias. E foram o único barco que conseguiu passar por aquele desfiladeiro, que era necessário passar ali, sem ser consumidos pelo canto das sereias. E sem serem mortos ali pelas sereias. Então, é uma história da mitologia muito grande. Mas ela se aplica hoje. Hoje a gente está vendo esse canto da sereia para todos vocês. Então, quando você liga a televisão, você está ouvindo o canto das sereias, que vai levar você para o precipício. Para a ruína física, a morte precoce e para a perda da sua alma. Porque quando a pessoa cai no canto da sereia, vamos falar assim, no canto da sereia, olha que legal. A pessoa está sofrendo as consequências que os demais marinheiros tiveram naquele desfiladeiro. Perderam não só o seu barco, perderam a sua vida, perderam tudo. Então, gente, está acontecendo. Vamos, a história se repete. A roda de samsara, ela repete as situações. Aquilo que aconteceu no passado é uma lição para aquilo que a gente tem hoje. Então, a gente tem essa lição hoje. Então, não caia no canto da sereia. Caia no canto disso aqui, da natureza, de Deus, da beleza, da vida. Então, diga aqui, eu sou luz, eu não preciso da sereia, eu não preciso do canto da sereia. Eu tenho aqui, tem tudo isso a meu dispor. Eu tenho aqui essa natureza maravilhosa. Estou aqui nessa lagoa maravilhosa, respirando aqui na sombra, nas árvores. E a gente tem muitas coisas que o Pai Celestial nos trouxe. E isso é vida. Isso é o remédio da natureza. Isso é aquilo que a natureza trouxe para todos nós. Então, não se deixem abater por coisas negativas. Então, você precisa deixar de ser passivo, se manter ativo, compareça. Qualquer tipo de chamado que você tiver para ir para a rua, para erguer sua bandeira, compareça. Vamos lá. Nós temos que nos mobilizar. Assim como aconteceu também agora no Cazaquistão, ali, quem soube, que o povo foi as ruas, depôs todo mundo, prendeu todo mundo. É a polícia, é a enfermeira, é os hospitais, é médicos. Todo mundo preso lá. Todo mundo preso. Então, e aqueles que não foram presos fugiram. E o pessoal botou fogo na casa dessas mesmas pessoas. E aí aconteceu já o que está acontecendo, a libertação de um país inteiro. Então, eu quero que a gente se espelhe para sair da Matrix. Não se deixar levar pelo canto da sereia, pelas coisas. E vamos acordar pelo nosso potencial divino. Que é isso, de fato, que a gente está precisando aqui nesse momento atual. Então, se cada um acordar, a Matrix desaparece. E os escuros já estão desesperados, porque sabem que eles perderam. Eles não têm mais. É um tempo adicional que estão pedindo para ter uma sobrevida. Eles já foram dominados. E o seu tempo de existência está findando. Brevemente. Teremos brevemente já muitas coisas acontecendo no planeta. Já estão acontecendo coisas muito, muito sérias. De mudanças geopolíticas na humanidade. E isso está acontecendo de uma maneira velada, ainda sutil. As pessoas não estão vendo. Porque a mídia ainda é totalmente dominada pelos escuros. Totalmente. É o meio de comunicação dos negativos escuros. Então, não olhe mais a mídia. Desligue totalmente que você vai ser contaminado. Aquilo que eles falam, tudo que eles falam, é tudo. É um reforço da Matrix. E estão todos comprometendo a sua própria existência, a sua alma. Então, nós temos que nos mobilizar. É o momento de a gente estar junto aqui. Por isso, aqui no canal, a gente tem feito lives esclarecedoras. Para você continuar cada vez mais acordando, despertando. E você é importante. Você é muito importante. Nesse momento, manifeste o seu potencial divino. E todas as coisas que você tem. Então, o que é passado através da mídia, é uma chamada de, em termos técnicos, dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Ou seja, é um meio que eles apresentam uma falsa ilusão. Você acredita naquilo. Eu até usava muito na Alemanha, lá na época de 1930, 1940. Uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade aparente. Então, isso é uma dissonância cognitiva. Você enxerga, você sabe que está sendo dominado. Você sabe que está sendo iludido. Você sabe que você é um marionete. Mas você mesmo assim diz, eu quero que está muito legal. Eu vou fazer isso. E isso a gente vê com candidatos, com pessoas que estão se colocando à disposição para a presidência do país. Essa dissonância cognitiva. Você vê que a pessoa levou, roubou, matou, fez um horror de coisa. E a pessoa diz, não, mas ele fez para o bem. Ele roubou para o bem. Ele é tudo bem. Ele é boa gente. Então, isso é uma dissonância. Por mais que você apresente na frente de algumas pessoas isso, está aqui o cheque assinado, está aqui a propina, está aqui a falcatrua, está aqui o assinado. A pessoa vai dizer, não, 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 eu não aceito isso aí, eu sou dele. Então, isso é dissonância. Então, está acontecendo essa verdadeira ilusão do mundo, que você é chamado, você está sendo dominado por essa grande ilusão do mundo. Então, acorde, meu amigo. Acorde. Dá tempo. Ele está no finzinho do jogo, mas dá tempo. Você pode ainda, com esse vídeo, acordar, despertar, despertar, né? Então, você é chamado a se manifestar, a se mobilizar com essa situação toda, né? E vamos cada vez mais saber que é o momento de divisor de águas, é o momento dos divisores de águas. Então, ou seja, ou você se escolhe que é uma pessoa desperta, é trigo, está no celeiro do Senhor, né? Ou você cai para o lado da Matrix e você vai ser joio e será levado aos locais, como diz a Bíblia, né? Onde haverá fogo e ranger de dentes. Então, a Bíblia é que fala, não sou eu que falo, né? Então, existe uma solução. Nós tivemos a liberdade de caminhar com o livre-arbítrio. E a gente escolheu o caminho A ou B, né? E a gente tem que agora sofrer as consequências das nossas escolhas. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Galatas 6, né? A Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você fizer, terá que prestar contas daquilo. Você não precisa fazer, mas se fez, vai ter que prestar contas, né? Então, agora a gente tem que prestar contas das nossas escolhas que fizemos ao longo desse tempo todo. E você é chamado a ser uma pessoa ativa nesse processo do despertar da transição planetária e do despertar da consciência. Por isso eu peço, né? Continue assistindo os nossos vídeos aqui do nosso canal, né? Assistindo dentro do seu jóia. Peço para você compartilhar e dar o seu ok. É muito importante você dar o seu jóia, né? E assistindo os demais vídeos também do canal TV Galáctica, o canal Luciano César, ensinamentos da Era de Aquário, né? Canal TV Cidade e outros mais que a gente está fazendo, TV Cotia. Tem muitos meios de comunicação. E no meu Telegram, também o Telegram, que é a Luciano César, né? Tudo junto, ensinamentos da Era de Aquário. E esse Telegram tem algumas coisas que aqui a gente não pode falar por questões do cerceamento das palavras, né? Aqui você sabe que aqui é tudo meio limitado. Mas, enfim, quero deixar para vocês esse pensamento, esse sentimento de vitória. Terminar isso com chave de ouro, né? Sentimento de vitória. Estamos aqui nessa natureza maravilhosa que você possa levar para a sua vida, né? Aquilo que o Pai Celestial ofereceu. Que é você manifestar o teu potencial. Assim como essa natureza grandiosa, magnífica, soberba, né? Uma coisa maravilhosa isso aqui. Olha o ar, os pássaros, né? Nós também somos o máximo de Deus. Somos o nosso potencial máximo. Então você é chamado a manifestar o teu potencial máximo divino. Meu amigo, minha amiga, meu irmão do canal, né? Meu irmão aqui dessa caminhada. Eu quero dizer para vocês, né? Estamos juntos. Vibremos juntos. Porque a luz venceu. A luz venceu e você é chamado a ser uma pessoa ativa nesse processo, né? Saia da Matrix. Saia da ilusão. Saia do comprometimento com o sistema, né? Venha se juntar às pessoas despertas e vitoriosas desse mundo. E eu estou contigo e quero acompanhar você nesse processo. Conte comigo. Eu quero ajudar muito você nesse momento. E a gente precisa estar juntos. Juntos. Esse é o nosso grande objetivo. Estarmos juntos nesse momento, tá? Tem muito mais coisa para falar, mas eu falarei em outros vídeos para não se tornar muito longo aí, tá? Então, queridos, né? Hoje é esse dia do programa. Eu vou voltar no sábado, no domingo, no meu canal, com mais informações. E só digo para vocês a última palavra. Está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo por baixo dos panos em termos internacionais. Agora, a gente vê também notícias hoje sobre alterações financeiras do dólar que está acontecendo. O dólar está sendo revalidado como dólar ouro. Vai perder três zeros. Então, se você tem nota antiga ainda, eu aconselho você correndo trocar por reais ou alguma coisa, porque a nota nova não saiu ainda e vai ter um certo prazo aí, mas eu não sei se vai ter alguma perda. Então, comece a acordar que as coisas estão acontecendo. Tudo aquilo que a gente falou, né? Já está acontecendo. Tudo aquilo que a gente falou. E só não aconteceram ainda as prisões em termos públicos, né? Porque muita gente pequena já está sendo levada embora, né? Mas ainda alguns figurões ainda não foram levados. Eles serão levados no momento oportuno. Então, se você tem medo dessa imposição que estão fazendo para você nesse momento, se você tem medo, relaxa, acalme. Isso tudo vai cair. Vai cair. Mas é preciso a gente se mobilizar, tá? Eu vou deixar um instante aqui para vocês olharem essa paisagem, né? E levar essa natureza maravilhosa junto do lado de vocês. E eu peço que Deus, nosso Senhor, abençoe você, sua família, todos nós. Que traga muita paz, muita luz, porque nós estamos num processo maravilhoso. A nossa vida é linda, maravilhosa, nesse processo do grande despertar. Da qual nós sairemos daqui vencedores para uma época, uma era de grande luz que virá para toda a humanidade. Era de aquário, era de ouro. Era em que nós seremos os nossos semeadores. E você já está trabalhando para isso. Querido amigo, receba o meu carinho, o meu amor. Sinta-se abraçado, tocado pelo meu coração. Compartilhe, dê o seu joia. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, tá? E não esqueço, não esqueço, a luz venceu. A luz venceu. Tchau, um grande abraço.